E aí pessoal, tudo bem? Agora pela manhã, chegando aqui na horta, no espaço da horta ali, aí eu encontrei essa jandaia, muita gente chama de priquitinha. Encontrei ela aqui, ela está ferida, ela está com um tiro de espingarda de pressão, um tiro de chumbinho na asa. Provavelmente a pessoa atirou e não encontrou onde que ela caiu, aí ela está machucada, ela não consegue voar. Eu vou levar ela para casa, certo? Eu vou aplicar um remédio ali na casa dela, não sei nem o que aplicar exatamente, mas eu tenho alguns medicamentos lá, eu vou ver como que eu vou proceder. Eu tenho um viverinho lá de ferro, lá que está desocupado. Eu vou colocar ela lá dentro, certo? Até ela se recuperar, para mim poder estar devolvendo ela aí ao meio ambiente, certo? Daqui a pouco eu vou botar ela lá para casa, vou colocar ela no viveiro, aí eu vou mostrar para vocês aí como é que ficou. Então pessoal, eu tinha comprado esse viveiro para colocar um casal daquelas pequitinhas australianas, que meu filho tinha me pedido, mas aí a princípio eu vou colocar essa pequitinha que eu peguei machucada, conforme vocês viram, certo? Cuidar dela, já coloquei aqui uma banana, coloquei ali uma raçãozinha para ela, vou estar colocando agora a vasilha de água, certo? Estar colocando o medicamento na água para ela tomar, e esperar cicatrizá-la e ver se ela consegue recuperar. Não sei se vocês conseguem ver, ó, saiu o ferimento, certo? Então ela tomou o tiro aí da... Aí, ó, o tamanho do ferimento aí na asa dela. Então vamos ver se ela consegue se recuperar para eu poder estar devolvendo aí a natureza, certo? Então é isso aí. Tomara que ela se recupere logo. E fiquem todos com Deus e forte abraço a todos vocês. Ó, 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 ó